Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo nesse canal. Deus abençoe você. Hoje é domingo por aqui e hoje é dia das mães. Feliz dia das mães pra todas nós, né? Que Deus abençoe cada um de nós. Que nos dê saúde, nos dê paz, muita alegria. Gente, desejo pra todas as mães o melhor de Deus pra sua vida. Que você tenha muita saúde, muita mesmo e muita paz de Deus, tá bom? Feliz dia das mães pra vocês. Quer deixar registrado aqui, mesmo que esse vídeo vá depois, mas mesmo assim, dia das mães todos os dias, né? Todos os dias a gente tem que agradecer, todos os dias a gente tem que agradecer a Deus por ela ser nossa mãe maravilhosa e por tudo, né gente? Então Deus abençoe grandemente. E é isso, gente. Já tô iniciando aqui meu domingo, né? Como dia das mães. E aqui já preparei um bolo, tô preparando um bolo de mandioca, já tá no forno assando. Também tô cozinhando ali um peito de frango pra poder fazer um mini salpicão, sabe? Aquele salpicão bem simples, então é esse. E preparar uma mini janta aqui, gente, uma pré-janta, né? Pra deixar tudo prontinho, porque hoje tem curto. Então eu quero deixar tudo adiantado já. Eu quero compartilhar com vocês aqui o meu dia e eu espero que vocês gostem. Bora pro vídeo? Não esquece de deixar seu gostei e se inscrever no canal, tá bom? Então é isso. Mil beijos pra você, mãe linda. E bora pro vídeo. Música 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 Gente, ó. Acabei de tirar do forno. Gente, não sei o que tá acontecendo. Parece que meu forno tá torto. Tentei já arrumar a gradinha, sabe? Mas ele sempre tá ficando meus bolos assim, uma parte um pouquinho mais baixa do que a outra, sabe? Nunca tive esse problema, mas depois que eu tirei a grade do meu forno pra poder limpar ele, eu não consegui colocar ele mais, sabe? E aí, ó. Olha que delícia, olha que delícia, gente. Olha que delícia, gente. Maravilhoso, olha. Bolinho de mandioca, né? Tem seu lugar, eu amo demais. Ficou bem douradinho, jeitinho que eu gosto. E ó, gente, ó. Bem macinho, viu? Nossa. Desce a crostinha por cima aqui em cima, assim, fica maravilhoso. E aqui por aqui. Bolinho pronto. Delicinha. Gente, temos por aqui já franguinho pronto. Eu deixei pra cozinhar um peito de frango aqui. Deixei 60 minutos. É minutos? É isso mesmo. Tem maneira de falar minutos, outras coisas, né? E aí, eu acho que tá cozidinho, gente. Deixa eu tirar aqui. Tá vendo? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que tá cozido. Tá bem cozidinho, gente. Tá desmanchando. Delícia. Gente, pra quem não tem costume, ou não tem nenhuma panela elétrica aí, gente, compra. E ó, nossa, é vida. É vida. Isso aqui, ó, a mão na roda pra gente. Fora quando a gente tá gravando, né? Não fica aquele barulho na cabeça da gente no fundo do vídeo, né? Da panela de pressão chiando. Porque a panela de pressão tradicional, ela é muito barulhenta, né? A normal. E aí, quando a gente tá gravando, é muito ruim pra gente que grava, né? Pra gente que tem que gravar conteúdo, essas coisas. Acaba que fica uma barulheira, sabe? Enquanto eu tava falando. Acaba que fica uma barulheira, sabe? No fundo do vídeo. E aí, atrapalha, né? E aí, é bom, gente, investir às vezes numa panela de pressão elétrica, porque é muito boa. Desfiar o frango, eu gosto de desfiar com a batedeira, tá? E aí, eu vou desfiar. Gente, olha isso aqui. Como que fica bem desfiadinho. Eu amo desfiar assim na batedeira, sabe? Porque ele fica bem desfiadinho, olha. Olha isso aqui. Ó. Tá vendo? Fica muito bem desfiadinho, ó. Fica bom demais. Gente, sobrou esse pouco de mandioca aqui. Eu vou pro pra cozinhar, pra mim poder fazer um purê de mandioca, sabe? Como aqui tem ainda um pouquinho, ó. Eu vou cozinhar esse restinho de mandioca aqui, pra mim fazer purê de mandioca com ele. Eu amo também. Já vou aproveitar, já vou deixar cozinhando aqui, gente. Depois eu só... Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de sal aqui pra cozinhar junto, né? Pra poder ficar bem temperadinho. E aqui, gente... Deixa eu cozinhar aqui. Pra derreter, eu vou deixar por 60 minutos também. Pra derreter bem, sabe? 60 minutos que eu vou deixar aqui, ó. Já tá cozidinha aqui, já. Vou tentar amassar no garfo aqui. Pra mim fazer o purê, sabe? De mandioca. E aí eu vou só amassar aqui, ó. Tá bem fácil. Tá massinha. Cozinhou bem direitinho, ó. Tá vendo? Vou colocar duas colherzinhas de mandioca. Um de leite que eu vou colocar aqui no meio, ó. Uma assadinha. Mais um pouquinho de leite. Vai pingando leite aos poucos. Pra não ficar tão grosso, né? Gente, tá maravilhoso isso aqui, ó. Eu coloquei a leite até... Até... Até ficar assim. Nesse ponto aqui eu desligar aqui também. Já tá bom, já também. Eu coloquei leite até ficar bem cremoso assim, ó. Você pode colocar queijo aqui, tá? Requeijão, que você gostar, se você quiser. Você pode fritar. Eu até esqueci. Eu ia fritar um pouquinho do alho, sabe? Antes de eu colocar, mas aí eu esqueci. E aí você pode também fritar um pouquinho de alho e colocar também aqui no meio também, sabe? Fica uma delícia, gente. Ficou maravilhoso, tá? Coloquei manteiga mesmo. Ajustei o sal. E é isso. Ficou gostoso, viu? Ficou uma delícia. Só não fica muito lisinho, né? Por causa da mandioca, né? Mas também não tem problema não. Fica maravilhoso também assim. Ficou uma delícia. E aqui o purê tá pronto, tá? Eu gosto dele mais molinho assim mesmo, tá? Porque ele quando esfria fica um pouquinho mais consistente. E aqui tá pronto. E aí eu vou usar uma cenoura aqui, gente. Não tenho azeitona, nem milho, nem nada disso não. Se eu tivesse eu colocaria aqui, tá? Mas eu não tenho. Então vai só esse aqui mesmo, tá bom, gente? E não tem problema que fica maravilhoso também. E aí, ó. Deixa eu tirar esse negócio aqui de dentro. Ficar assim de osso. E aí agora é só mexer aqui, ó. Gente, é simples, mas fica bom também, tá? Fica uma delícia. Maravilhoso. E agora eu vou colocar para ter que a palha também, ó. Essa daqui que eu vou usar. Usar ela toda, tá, gente? E a gente vai colocar aqui no meio também. Uma pequenininha. Simplesmente só isso aqui. Salpicão simples. Mais simples e uma delícia, tá? Que eu amo também. Gente, eu vou usar a minha maionese caseira aqui, tá? Eu fiz ela um pouquinho mais rala. Porque eu gosto que dá mais... Que fica mais úmida. Aqui o salpicão, tá bom? Mas, gente, essa maionese caseira... Pra quem quiser tem receita também aí, tá bom? Pra quem quiser. Gente, temos nosso almoço de milhões pronto por aqui. Ó, salpicão tá aqui bem geladinho. Coloquei umas batatinhas palha por cima. Tá aqui nosso purê de mandioca. Arroz. Delícia. E o feijão, que tá terminando de engrossar. Que delícia, gente. Maravilhoso, né? Assim, gente, é uma comida deliciosa que ficou. Olha que delícia. Tudo muito bem feitinho, tudo fresquinho. Isso é o que importa, né? E agora a gente vai almoçar aqui. Também tem um suquinho pronto também. Que é do suquinho, né? De saquinho também. Da Vilma. E é isso, gente. Esse é o nosso almoço aqui. Bora almoçar, né? Música Gente, hoje o dia tá assim, ó Lindo, maravilhoso Aproveitei que o dia amanheceu assim Já corri, já fui lavar a roupa, né E ó, tá tendo um negócio na quadra da escola ali, gente Ó, tá vendo lá, ó Ó, tá vendo aqui nessa quadra grandona aí, ó É, tá tendo um campeonato, né Das escolas do Bruno ali E aí o Bruno tá lá, naquela escola lá Tá tendo um jogo lá e ele tá lá E hoje o dia tá assim, gente, ó Já lavei roupa, muita roupa aqui, ó Dois varal de roupa A lavanderia tá toda limpinha, né Tudo limpinho, só estendi esse tapete ali Que tava terminado de secar Mas tá tudo em ordem por aqui, graças a Deus E é isso, gente Na segunda-feira, já iniciamos assim Todo limpinho E organizado por aqui Gente, estamos aqui, eu e o Bruno tomamos café, né Bruno? Olá pessoal, tudo bom? E assim, a gente não conseguiu, né Bruna, arrumar o notebook Gente, não consegui arrumar o notebook ainda Mas conti-se, eu vou deixando o coraçãozinho pra vocês aí, tá bom, gente? É uma semana sem casa, né? Uma semana a gente que tá em casa Tá tendo festa, né? Festa não é? É Zeng Zeng? Zeng Que fala, né? É campeonato de futebol Ah, tá campeonato, tá tendo na escola dele E aí vem muitas Fala aí, Bruno, explica um pouquinho É porque, assim, a gente teve que sair da escola Pra ficar uma semana em casa Porque vem muita gente de fora jogar futebol aqui Tipo assim, uns meninos de outra escola Uns pôr de Rio Doce, de Pomba Aí vem tudo e dorme nas escolas Aí não tem como ficar na escola Aí não tá tendo aula, né? Aham E aí tendo campeonato, gente Mas eu nunca vi tantos jovens, tantas crianças na minha vida Igual eu tô vendo na cidade aqui Sério, misericórdia E a abertura ontem tinha A abertura ontem Foi do lado da minha casa aqui Mas pensa no barulho Mas assim, é muito lindo, tá? Muito lindo mesmo, né Bruno? Aham Muito lindo O Bruno ia entrar, gente Mas aí ele não sabia Que tinha que fazer a inscrição direitinho, sabe? Pra poder participar Eu nem sabia que tinha Zeng, né? Na escola soberana E nunca teve É, porque na outra cidade que a gente morava Não tinha isso, né? E aqui a gente também não sabia que tinha Mas aí tem esse negócio de Reng Reng? Que fala? Zeng Zeng E aí Se ele soubesse Eu ia escrever ele Pra poder participar de futebol Esse negócio A dama é jogar futebol, né? Ele gosta muito Então lá na outra escola soberana Lá ele treinava futebol bonitinho Olha, tem futebol Tem futsal Tem basquete Tem xadrez Tem vôlei, basquete Um monte de coisa, né? Um monte de coisa Gente, é a coisa mais linda Sério Muito lindo, gente É muito jovem Muito mesmo E aí Bruno ia entrar Mas aí nós não sabíamos, né Bruno? Mas ano que vem ele entra, né? Pra participar Enquanto isso ele vai entrar Na aula de De jogar De treino, né? Pra ele já aperfeiçoando mais e mais Pra quando ele entrar no outro ano Ele ganhar Né? Ganhar Ganhar sim A gente tem que ter fé, uai Tem fé não, Bruno? Ah, eu acho que eu ganhei sim Porque eu vou jogar no sub-13, né? Eu vou fazer 13 Então Jogar no sub-13 Então Então você vai ganhar Não Esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo, hein? Espero que você tenha gostado do vídeo Ah E segue a minha tia no Instagram, tá bom? Que lá ela posta a vida dela toda Tempo real Todos os dias Ela tá com vocês lá Tá? Tchau Tchau, gente Até a próxima